Essa é a tal da palha de arroz, falada, para pôr nos vasos, na planta, o enraizador perfeito. Isso aqui, e serve como drenagem também. Se você não tem, não sabe onde encontrar, lá na tua cidade, você pega e vai no parque de exposição, no recinto de exposição, e pede, sempre tem. Aí eles deixam você pegar uma sacolinha, ou você propõe comprar também, tem esses montes, onde fica animais. Aí você ou propõe para comprar, para eles venderem uma sacolinha, ou você pede, e eles dão. Como eu conheço o povo há muitos anos já, eu peço e eles me dão. Aí eu pego um saquinho assim, pequeno, e levo para pôr nas plantas, sempre põe assim. Ou numa cerealista, se você tiver uma cerealista, porque essas bichinhas aqui, elas querem, elas amam, elas adoram de paixão o tal da palha de arroz. Então, vai plantar, vai transferir de vaso, coloca palha de arroz, no fundo e em cima, como cobertura de solo também, valeu? Um abraço por enquanto só. Eu reaproveito, eu reaproveito os cacos de tijolo ou de telhas, assim que eu os encontro. Sempre tem uma oportunidade, né? Infelizmente, alguém tombou um caminhão aqui e derrubou os tijolos. E aí, esses que ficam assim na beirinha, na beira da rodovia, assim, outros caminhões vão passando e vão triturando para mim. E aí, eu pego e aproveito. Olha aqui, eu encho a sacola, pelo jeito quebrou bastante peça no caminhão, que tombou aqui. Tem um monte de ferro aqui, né? É, triste para eles, mas eu aproveito os cacos para fazer a drenagem das vasos da rosa do deserto. Ó, beleza? E tem outras pizzarrinhas também, que eu costumo aproveitar. Quando não é caco de tijolo, eu pego esses assim, ó, esses pedriscos pretos que ficam assim, ó. Ficam muito soltos, mas bastante mesmo. Tem lugar que ele está só, ele, o pedrisquinho, cheio. E eu cato ele e põe no vaso da rosa do deserto. E a rosa do deserto gosta pra caramba. Esse pedrisco, esse pedrisco solto aqui, ó, que eu falo, sem que seja a caqueira do tijolo e da telha. Esse pedrisco aqui, ó, eu estou cansada também de pôr ela como drenagem para o vaso da rosa do deserto. E está super certo, ó. Aqui tem mistura de tudo, ó. Mistura de tijolo, é pedrinha, é pedra de seixo rolado, é brita, ó, brita pequenininha. Isso aqui é tudinho. Vai super bem lá no meu vaso de rosa do deserto, adoram. Você também pode aproveitar se você quiser. Caso você não queira comprar, né? Porque o meu canal é sustentabilidade para a vida. Então a base do meu canal é essa aí. É reaproveitar coisas que iam ficar jargadas na natureza. Coisas assim que, ó, lembrando que tem que estar lavadinha, tá? Que às vezes é uma formiga, uma formiguinha, né? Às vezes tem um combustívelzinho que derramou no caminho. Mas nunca tive problema com as minhas rosa do deserto e pegar essas pizzarrinhas aqui.